O ritmo que já conquistou você está de volta. Fiz aquela coisa de balé quando era pequenininha, jazz, sapateado assim. Mas não conto também, porque ali é só brincadeira. Vai começar do zero mesmo. Sempre tive contato com dança em cima do palco. Faço algum movimento, mas assim, pra valer desse jeito, é a primeira vez. Gosto de competir e eu gosto de me dar bem. É muito bom ganhar 500 mil reais. Gosto de ser desafiada. O bicho vai pegar e eu tô pronto pra isso também. Prepare-se, 15 novas estrelas prontas pra brilhar. Dance em Brasil, nova temporada.